Aqui é um exemplo da população nos agradecendo muito pelo serviço da gente, que é essencial para manter a cidade limpa, que não é fácil manter essa cidade limpa. Há muito trabalho, muita dedicação. Dessa vez a gente está se sentindo mais honrado com o nosso serviço. Tem uma equipe que nos auxilia, tem uma equipe nos dando um apoio, o Tec Segurança, nos orientando diariamente como nos precaver, fazendo nossa higienização diariamente, constantemente. Mudou o que nós já fazíamos antes, porém agora estamos fazendo mais ainda no dia a dia. Todas as paradas, estamos lavando as mãos, além de lavar as mãos, colocando álcool, gelos, para que nós venha garantir mais essa prevenção. O interessante é que eles estão pegando essas informações e levando para o seu dia a dia e nas suas residências. Tanto é que nós reforçamos com eles a questão da contaminação e está levando para os seus entes queridos. Então nós conscientizamos neles e eles estão fazendo e estão praticando essas ações nas suas residências também. Hoje nós estamos aí no país, está uma epidemia com relação a esse coronavírus aí. Situações básicas devemos ter no dia a dia, pessoal. Fazer a higienização pessoal, sempre lavar as mãos com sabão, água e sabão. Então vamos ficar atentos com relação a isso aí. Está ok? Muito obrigado a todos aí, bom serviço, vamos com Deus aí. A empresa vem contribuindo aí com a gente aí com as palestras, para que a gente mantenha a distância de um metro e meio aproximadamente um do outro. Os cartazes aí colados aí na parede e palestra, técnico de segurança, fiscal e de todo mundo. A gente está bem respaldado aí para poder enfrentar aí essa epidemia aí do coronavírus. Tem muita gente se resguardando, mas ainda tem muita gente ainda desobedecendo aí a epidemia. Na rua, se aproximando muito da gente e de outras pessoas. A gente até gostaria de pedir a colaboração que os munícipes não se aproximem muito do coletor. Deixem o lixo lá na calçada, lá na lixeira, para que a gente não também tenha muito contato com a população. Porque nesse momento é difícil. Já ando com alcunjão, quando eu chego já tomo os cuidados já de sempre... desinfectar as mãos, quando eu entro, troco de roupa, já vou lá, já lavo as mãos. Chegando no caminhão, eu tenho esses paninhos aqui e tal. Tenho esse barrilzinho também aqui, temos pano, entendeu? A empresa está fornecendo. Eu já desefecto os caminhões também, ando com sabão também aqui, líquido também, sabonete líquido também. Já para poder tomar devidos cuidados, né? Porque a gente está exposto, né? Está muito exposto, né? Então a gente não pode parar e a gente tem que também se prevenir, né? Agora ficou mais sério, né? Se a gente já tinha cuidado, agora tem que ter mais ainda. Tem que ter mais ainda porque não está de brincadeira não, entendeu? As coisas estão graves mesmo, pode agravar mais ainda. Diariamente estamos lavando as mãos, higienizando, passando álcool em gel, né? Se precavindo contra esse vírus que está tão rigoroso aqui no nosso país. No mural lá tem uns cartazes que o RH sempre coloca, né? As pessoas ali que estão responsáveis por aquele mural. Sempre coloca ali cartazes nos orientando, né? Como nós fazer, tanto na imprensa, como fazer em casa, como fazer no ônibus, quando nós pegar a condução, né? Primeiramente eu bato o meu ponto, né? Aí higienizo minha mão com álcool em gel, depois vou para o alojamento me trocar. Depois que eu me troquei ali, novamente eu vou, lavo as minhas mãos novamente, coloco o gel novamente, aí nós pegamos o caminhão e saímos para a rua. E sacar o lixo em duas sacolas, colocar dois terços, um pouquinho acima do meio, dar um nó bem firme e colocar essa sacola de lixo dentro de outro saco vazio, dar outro nó para ela ficar bem resistente quando nós pegarmos e não rasgar. Caralho do leito, amarrado de crime, dois terços, o perfeito. Bom, o munícipe, os moradores, eles estão colaborando, e sacando o saco bem, colocando dois terços no saco. E o lixo aumentou um pouco, hein? Ah, o pessoal fica mais em casa, né? Aí as crianças também, almoço, janta, aí a quantidade de lixo aumenta, né? Se a gente era um pouco invisível para alguns, agora não está sendo um, né? Quando a gente entramos numa rua, tinha um monte de senhoras, né? Aplaudindo nós. Aquilo, quando eu olhei, eu não sabia nem o que era. Depois que a ficha caiu, né? Que elas estavam batendo palmas para nós, né? E aí na rua de trás também, em outra rua, tinha um bilhete lá escrito, entendeu? Dando força para nós, para nós não parar, que o serviço nosso é essencial, e eles precisam muito de nós nessa hora. Então, assim, são coisas que chegam até a emocionar a pessoa, entendeu? São coisas que você está vendo ali que o seu trabalho é muito importante mesmo, o nosso trabalho é muito importante. E o pessoal sempre coloca umas cartinhas agradecendo pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, entendeu? É muito gratificante para nós. Hoje está mais motivante ainda mais, porque a gente está vendo essa epidemia que está tendo, e nos motiva mais a fazer o serviço bem feito, e colaborar muito com a população, nesse serviço bastante delicado no momento que a gente está vivendo. Obrigado, obrigado pelo carinho, coração mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês todos aí. Eu quero agradecer a cada um dos munícipes aí, que tem nos apoiado através dessas cartinhas, nos apoiando, nos orientando, e a preocupação que eles têm por nós também.